Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, também aqui de volta no canal com mais um vídeo gameplay da nossa série de NomenSky. No vídeo de hoje, nós vamos tentar levantar uma graninha, beleza? A gente tá bem ruim de dinheiro e outro precisando aí juntar por volta de quase 10 milhões pra gente tentar aí conseguir comprar a nossa primeira multiferramenta classe S, beleza? O vídeo anterior foi bem legal. Na verdade, os dois últimos foram bem legais. A gente conseguiu todos os glifos, descobrimos um portal. Eu tô exatamente na localização do portal, certo? E pro vídeo de hoje, a gente vai tentar levantar uma grana, certo? Eu vou tentar o método que é o mais demorado e, consequentemente, o mais fácil, né? Que seria comercializando bolsa... é... esfera de gravitino ou aquelas esferas zunidoras, certo? Deixa eu ver se eu consigo chamar a minha cargueira aqui. Tá. Vamos nos afastar. Eu não me lembro qual era o sistema que eu estava que continha... que eu tinha encontrado bolsas unidora, cara. Eu tenho poucos locais para verificar. Deixa eu dar um salto aqui. Não tô podendo gastar matéria escura assim não, mas... Vai valer a pena. Essa é a última localização onde estava a minha... Minha cargueira. Hum... Tá. Eu já sei que não é aqui. Parafinho, sentinela agressivo... Deixa eu conferir essa lua. Cobre, urânio, cobalto... Vamos ver uma coisinha aqui. Log, catálogo... Material... Itens exóticos... Esfera de gravitino, pérola... De albumina... O item que é criado... 10 mil... Esse núcleo larval também, ele é bem carinho. E o veneno ensacado... É o mais caro de todos. Impossível de fixar. Tá. Vamos conferir essa lua aqui. Ih, rapaz. Acabou meu trítio. Bom... Vou pegar um trítio aqui. Esse aqui é prata. Ouro. Aqui é trítio. Beleza. Dá para carregar agora. Guys, se eu conseguir levantar a grana... O próximo vídeo vai ser o vídeo, hein. E a gente vai conseguir uma multi-ferramenta... Oeda. Eu só... Nossa, eu tinha passado por um conjunto de... Mas aqui também tem bastante rocha. Oxe. O negócio apareceu, sumiu. Ficam os malucos aqui, ó. Minerando também, ó. Observa só. Tá vendo? E ainda fica aqui... Na iminência de levar um tiro ainda, mano. Ver se eu posso com um negócio desse. Nossa, cara. Parece que tá precisando estar numa distância muito próxima. Olha. Cara... Não sei se seria viável fazer isso. Viável ou seguro fazer isso. Mas de repente... De repente... A gente pode criar um veículo... Naquele planeta ali. Que ali tem parafínio. E aí a gente usa... O veículo... Para explorar, cara. Deixa eu conferir esse planeta aqui, mano. Porque eu tenho quase certeza... Quase. Vou só ver uma coisinha aqui. Deixa eu olhar essa lua primeiro. Calma aí. Eu já vazei. Ah, é por causa desse negócio. Nossa. Vou batalhar próximo da minha cargueira. Vai ser mais seguro. Eu tô andando com um item muito caro. Já era para eu ter vendido ele há mais tempo. Calma aí. Calma aí. Caraca, mano. Eles ficam atravessando a minha... A minha nave. Calma aí. Eu errei o míssil. Aê. Menos um. Boa aí. A gente pega uma carga... Deles aqui, mas... Você tem que ir muito em cima da nave... Para você localizar agora. Por que que esse canhão está disparando loucamente aqui? Puta que pariu, velho. Ah, já que a minha nave cargueira resolveu bugar? Não, é só fazer isso aqui. Só chamar ela de novo. Por que que não é possível? Aê. Agora entre, por favor. Sem bugar. Aê. Quero guardar algumas coisas aqui dentro. Ela tem espaço bem grande. Por exemplo, cobre. Essas chaves aqui. Essas tecnologias. Isso. Isso aqui. Mapa. Nave. Lacre. Não, lacre. Pode ficar comigo. Pacote suspeito. Pode guardar. Isso aqui é legal. A gente tem que abrir isso aqui depois. Isso não precisa ser agora. Pode guardar isso aqui. E... Beleza. Antes de eu verificar a lua aqui em questão. Eu vou dar um salto. Aqui na estação. Pra eu vender logo esse jarro. Esse jarro. Que é ultra caro. Ultra não, né? É 700 mil. A gente conseguiu ele. Fazendo uma missãozinha. Tá no vídeo passado isso. A gente foi tentar localizar o portal. Só que na primeira tentativa não deu muito certo. A gente acabou encontrando esse negócio. Vou aproveitar e vender ele aqui agora. Um outro jeito de levantar uma grana. Teria quebrar as naves. Que a gente conseguiu. As naves destruídas. É uma opção, tá? É uma opção. Inclusive é de se pensar, hein? Olha o fantasminho aqui, ó. Vender. A demanda é menos 0,6%. A gente vai vender pra um preço até que bom. Pronto. Realizando missões também. Na anomalia. A gente consegue também uma grana. Considerável. Vou tentar pegar a minha outra nave aqui. Eu tenho uma nave aqui que ela voa. Talvez a gente consegue trocar pra ela. É uma que não tá pegando fogo, eu acho. Não, acho que não é essa. Tá. Essa aqui não levanta voo. Porque tá com isso aqui quebrado. Lacre hermético. E placa de metal. Nossa, ela é roxa. Interessante. Mesma coisa. Nossa, essa daqui também é roxa. Classear. Pô, cara. Vale a pena quebrar isso aqui, tá? Olha, essa aqui. Essa aqui é a pior de todas. Deixa eu consertar isso aqui. Vamos quebrar essa aqui. É das duas, essa aqui é a pior. A gente pode quebrar essa aqui também. Deixa eu pegar o lacre aqui. Pronto. Eu só não tô com o inventário muito livre, né? Deixa eu... Abrir espaço aqui. Pronto. Não, não é um espação não, mas... Tá bom. Vamos lá. Por que que eu falo inventário cheio? Instalar? Módulo de scanner. Tente essa porra não. Ganhei um módulo de scanner aqui. Não entendi mesmo. No mesmo lugar que eu achei essa nave, a gente ganhou uma tecnologia. Eu acho que eu tava com o inventário lotado e aí não deu pra pegar. Aí pegou agora. Obter sucata. Olha só, 800 mil. A gente ganha aqui uns... Uns itens, né? Vamos... Vamos vender essa sucata aqui. Bobina, circuito... É, eu acho que deu uma exagerada, né? Quando eu disse que a gente conseguiria milhões. Brincadeira, não era milhões, era 800 mil. Vamos fazer a mesma coisa. Pegar de volta aqui a pilar. Investidor. Rapaz, o perigo. Esse negócio tá pegando fogo aqui dentro, hein? Deixa eu ver se lotou muito o meu inventário. Não, até que não. Aqui, isso aqui dá pra vender? Consegui nanito. Essas aqui, provavelmente, vão dar um lucrinho melhor. Pronto. Eu não quero ficar com essa Howler aqui. Howler não, né? Com essa Shuttle. Porque a Shuttle, ela é meio que uma... É uma que faz tudo. Sabe? E... Como a gente tem problema com ataques... Ela não é tão boa assim, apesar de ser ranquear, né? Em roxa. Não é tão boa. Vamos aqui... Vamos aqui... Ó, sucata... Tá estimando três conto, ó. Praticamente. Três milhões. Vamos vender agora a sucata obtida. Armazenamento... Armazenamento... Aprimor... Aprimoramento de armazenamento. Modo de tecnologia obtido dos restos de nave. Ah, aprimora o tamanho do inventário da nave. Mas eu vou vender. Obrigado. E a bobina... Regulador... Nossa, esses três reguladores, ó... Caríssimos. Ok. Fizemos quatro milhões. Agora... Peraí, deixa eu ver se eu tô ficando com tecnologia. Tô. Olha só que legal. A gente vai instalar essas tecnologias aqui, ó. Vale mais a pena instalar do que vender. Escudo. Vamos ver. Por que que eu não posso colocar? Ah, a gente não tá com espaço. Poxa. A gente pode desmontar essa tecnologia aqui, então. E pôr esse escudo melhorado aqui. E o motor... E a dobra... Pode colocar aqui que ele fica conectado, ó. Vai melhorar a eficiência e muito. Hum... Acabou minha água aqui na garrafa. Vamos consertar a outra aqui. Socaiabu... O nome da nave. Vamos quebrar essa aqui agora. Pronto. Vamos lá. Cara, se eu encontrasse mais algumas naves caídas, a gente ia fazer aí os 10 milhões até com uma certa facilidade, viu? Então, assim... Primeiro método que eu tô usando aqui é destruindo as naves caídas que eu fui recolhendo ao longo... É, a sucata daqui vai ser bem menos, ó. 1 milhão e 800. Beleza. Vamos vender ali a sucata. E aí, assim que eu realizar essa venda, a gente vai pro... Pra lua. Daqui do... Próximo aqui do planeta. Próximo aqui do planeta, que a gente vai procurar por bolsas zunidoras. É. Foi. Deixa eu olhar um negócio aqui rapidão, guys. A gente recolheu isso aqui, ó. Pregimento de memória. Quando a gente... Quando a gente tava recolhendo os glifos, certo? Com 16, eu vou abrir eles pra ver o que a gente ganha. Módulo... Impulsionador de decolagem. Hum... Hum... Legal. Hum... Combate... Camuflagem... Escudo pra nave... Módulo de escudo. E pra remover? Ah, eu ganho isso aqui de volta. Pô, interessante. Nossa, isso aqui eu vou instalar agora. Quebra isso aqui. Cadê? Aí, ó. Isso aqui vai economizar muito na hora de decolar a nave agora. Isso aqui é pro jetpack. Ok. Isso aqui é canhão. Não. Obrigado. Isso aqui. Mira de combate. Era pra colocar ele junto aqui, mas tudo bem. Hum... Caraca, mas a gente não tem espaço na multiferramenta. Ou eu vou vender essas... Essas tecnologias, ou... Sei lá, dá um jeito de guardar isso. Módulo de escudo. Módulo de escudo. E é caro, ó. Mecanismo de pulso. Ó, isso aqui é legal de instalar. Caraca, mano. Não vai dar pra jogar isso fora, não. O foda, ó. Aqui é, ó. Meu inventário. O jeito que ficou. Sinistro de ocupado. Deixa eu guardar umas coisas aqui nessa cargueira. Se é que tá tendo espaço. Não tem. Puts. Puts, putz, putz. Cara. Acho que eu vou ter que vender, ué. Não tem... Não tem o que fazer. Vou colocar mais nanito aqui pra processar. Tem que vender isso aqui, velho. Nossa, olha isso, cara. A gente já ganhou a luvinha. Foguete aprimorado. Aprimoramento de tecnologia de foguete, né? Caraca, mano. Não, não vai dar pra vender. Uns negócios muito bons pra vender. Ainda mais se a gente for colocar isso na nossa... Multiferramenta classe S que a gente... Pô, provavelmente, possivelmente, a gente compra ela no próximo episódio. Possivelmente. Caraca, mano. Muito bom isso aqui. Tá. Deixa isso aí. Vamos... Vamos explorar com a... Vamos explorar sem... Mesmo não tendo muito espaço. Não tem problema. Eu quero verificar essa lua aqui primeiro. Pra ver se é aqui que eu encontrei bolsas unidora. Se for... Eu vou ficar por aqui uns... Sei lá, uns 30 minutos. Coletando bolsas unidora e vamos vender. Essas bolsas até consegui uma grana legal. Tecnologia, carga... Beleza. Mas eu acho que não foi aqui, não. Nossa, quando você não tá precisando... Você acha o... O monólito ali... Na maior facilidade. Tá. Vamos ter que aterrissar e... E olhar. Formação de mineral enterrada. Esconderijo enterrado. Módulo de tecnologia. Cara, o módulo de tecnologia... Eita porra. Calmei, 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 calmei. Puta que pariu. Corre pra nave. Nossa, velho. Preciso de carbono. Caraca, mano. Quase que eu me lasquei aqui agora. Deixa eu procurar um posto... Comercial. A gente comprar... Bateria. Localizou já? Localizou. Fica em outro planeta, né? Não. Parece que fica aqui mesmo. Longe, né? Caraca, o tempo só vai aumentando. Pelo assim, diminui e aí eu acelero... Em direção ao lugar. Cara. Isso é uma coisa de sacanagem comigo. Parece que é até no outro planeta. Pior que não. Eu vou comprar uns negocinhos de recarregar... O meu traje. Vai ser melhor do que eu ter que ficar me preocupando em... Conseguir item, conseguir aquilo. Nossa, velho. Tomei uma porrada. Caraca, mano. Não tem. Caraca, velho. Ainda bem que aqui eu fico seguro. Caramba, essa nave aqui é massa, hein? Nave de combate. Rank C. Rank S? Caraca, mano. Olha isso. Negócio horroroso. Mas é... Rank S. Caraca, velho. Vou ter que esperar a tempestade passar... Pra eu poder arredar o pé daqui. Ah, não. Olha só. Aqui tem Dioxita. Dioxita serve. Tá. Geleia. Não vai dar pra fazer isso aqui. Nem com Dioxita. Mas a gente pode usar a própria Dioxita... Pra carregar isso aqui. Perfeito. Resolvido. Rank A. Legal também, aquele ali. Tá. Não é aqui. Vamos... Vamos lá pro planeta... Planeta tropical. Cadê ele? Esse aqui é o que mesmo? Não descoberto. Alta temperatura. Deixa eu... Deixa eu verificar esse planeta aqui. Nossa, ele quer travar na estação especial. Vai que aqui tem alguma coisa de interessante também. Eu acho que não, né? Porque senão eu já estaria mostrando ali na descrição do... Do planeta. Várias casinhas aqui. Uma aqui... Outra aqui... Opa, o que que é isso? Um monólito. Outra... Outra residência aqui. Nossa! O negócio spawnou... De uma vez. Nossa, cara. Essa nave aqui é da hora, hein? Nossa, o negócio aqui... É muito lento, ó. Pô, legal essa nave aqui. E ela é bem rápida. Opa! Outra residência aqui embaixo. Cara, tá cheio de construção aqui, ué. Tinha um armazém de sentinelas ali. Logo abaixo. Rapaz, sentinela... Verificando... Sentinela verificando o meu inventário, mano. É mole? Vamos dar uma olhada aqui se a gente consegue comprar alguma coisa de interessante. Não, não, não. É. Nada que eu quero. É, esse aqui... Não deu em nada. Tá certo. Vamos... Pro planeta tropical agora. Acho que, inclusive, dos planetas que tinham aqui. Não, o tropical a gente não descobriu ele ainda. Poxa, lá com certeza tem coisinha interessante. Deixa eu tomar distância aqui. Cara, e como que a sentinela consegue... Nossa, e esse planeta aqui vai ser um inferno, viu? Sucato recuperável. Parafinho. Ele compra... Comerciante. Veneno ensacado. Poupa de cacto. Vender para ele... Ah, vender nada. Nada de interessante. Poxa, estava cheio de lado com grama nesse planeta aqui. Agora parece que só tem água virada para o lado de cá. Será que não vai ter lugar para eu aterrissar, não? Tem que ter, ué. Aí, ó. Nossa. Ia ser bem louco, velho, de encontrar um planeta só de água. Ia ser interessante. Cara, legal esse planeta aqui. É uma pena. Que é o puro de sentinela aqui. E provavelmente é planeta com bolha, cara. Eu detesto planeta com bolha. Nossa, é planeta com bolha. E planeta que altera a cor. Não. Não tem que não. Mas parecia. Deixa eu fugir aqui da sentinela. Encontrar parafinho aqui. Nossa, mano. Sentinela aqui está marcando colada, hein? Container de recuperação. Então... Olha, eu não sei se vai ser uma boa... O que eu estou querendo fazer aqui, tá? Sódio... Pobre... Parafinho. Lá na PQP. Cara, eu vou tentar roubar... Na cara de pau... Essas esferas de gravitina aqui. Para a gente fazer a nossa grana. E... Para auxiliar... Eu vou fazer um... Veículo. Eu vou pegar o parafinho ali. Imagino que não vai ser fácil de pegar esse parafinho. Só que eu acho que... Talvez... Enfrentar a sentinela dentro do veículo vai ser mais fácil. Porque a gente pode fugir, pode correr... E... Estamos chegando. O sentinela já está em cima. Deixa eu fazer um... Escapar dela aqui. Para não chamar muita atenção. Guys... Esse vídeo já vai daqui... Uns 40 minutinhos. Eu vou encerrar por aqui... No próximo episódio. A gente vai continuar na saga... De fazer essa grana... Levantar esse dinheiro. E... Só que a diferença é que a gente vai fazer isso... No... Exo-veículo. Beleza? A gente vai explorar o planeta... De carro. Ao invés de usar a nave. E vamos ver se isso vai dar certo, né? Porque... Eu acredito que as sentinelas vão agressivar... E muito... Para cima da gente. Mas... Vamos ver, né? Cola aí no próximo episódio... Para a gente ver aí o que que... O que que acontece. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se possível. Deixa aquele like. Dá aquela moral. Dá aquela fortalecida no vídeo. E no trampo que é feito aqui no canal. Se você é novo aqui e não é inscrito ainda... Se inscreve aí. E aí... Forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E até mais. Tchau.